E mais uma vez, pra você imagens do ginásio Presidente Ciro, ginásio da Federação Paulista de Futebol de Salão. Vamos acompanhar mais um jogo do troféu Cidade de São Paulo nesta rodada dupla. Banespa e Prodesp, a atração de agora na Jovem Pan TV pra você, depois da vitória da GM sobre a Marvel pelo placar de 2 a 1. Vamos às informações dos repórteres da Jovem Pan, com João Antônio de Carvalho e Marcos Garcia Zopa. Primeiro você, João. Muito bem, Milton. A equipe da Prodesp, um time que tem vários jogadores que já jogaram nas equipes da Divisão Especial do Futebol de Salão de São Paulo, está muito bem nesse começo de taça. Dois jogos, duas vitórias, dez gols marcados, três gols apenas sofridos e já nesse jogo conta com seu goleiro Luizinho, que estava machucado e não pôde jogar na estreia. O time começa jogando com Luizinho, número 1, Bahia, número 4, Jair, número 3, Pulguinha, número 13, Miral, número 14. O técnico é o Renatinho. E o time da Prodesp, Marcos Garcia. Aliás, o time do Banespa. Ok, Milton. O time do Banespa também sendo representado por sua equipe juvenil. Já fez dois jogos, perdeu um, na última rodada se reabilitou e hoje vai tentar mais uma vitória, ainda pensando em classificação. O time começa com o número 20, Ed, no gol, o único da equipe principal. Ele que está se recuperando de uma contusão, por isso atua nessas partidas para ir recuperando a forma. Número 8, Roberto, fixo. Seis para Paulo, ala direita. Número 7 é o Dorival, ala esquerda. E o número 14, Vitor Hugo, é pivô. O técnico é o Silvio. E a arbitragem para esta partida? A pinta, Walter Costa do Carmo, também auxiliado naquela dupla, naquele trabalho de colaboração pelo Laíra Aparecido Cruz. Cronometrista, Marco Antônio Marins. Anotador, Luiz Felipe Dalsasso. E para narrar o jogo, Milton Leite. Muito obrigado. Marcos Garcia Zopo, João Antônio de Carvalho, com todas as informações. O time do Banespa está inteiro de branco. Com os detalhes em vermelho ali na altura do peito. É esse time que você vê em primeiro plano aqui. E o time da Prodesp tem calções e meias pretos. E tem a camisa estampada em vermelho, preto e branco. Lembrando aquela camisa que o Bragantino lançou aí e tal. Depois muita gente foi atrás. São duas gerações praticamente, né? O time da Prodesp é um time extremamente experiente. Tem jogadores já veteranos como o Miral. O próprio Luizinho, que não é nenhum garotinho. No banco tem o Tite, o Banzé, enfim. São gerações que se encontram aí. É o engraçado, Milton, é que o técnico da equipe do Prodesp, o Renatinho, tem 38 anos. O Banzé, que está no banco, tem 42. É um negócio realmente incrível de se ver, né? Tem um jogador que tem mais idade que o próprio técnico. É engraçado, é incrível. Mas é verdade que mostra a boa disposição do Banzé ainda hoje, jogando o futebol de salão. E, aliás, muito enxuto ainda. O Banzé que podia ser pai dessa garotada do Banespa aí, né? Vão trocar de lado, né? O Banespa vai ficar do lado esquerdo. Portanto, o pessoal do banco vai ter que trocar de lado. Eu estava aqui do lado do pessoal da Prodesp, no banco, né? E assim que eu disse que o Banzé ainda está jogando, está fininho. O Tite, em tom de brincadeira, gemendou, é. Só que o Renatinho está bem acabadinho. Time da Prodesp vai defender o lado direito. Está aí o Banzé, com seus 42 anos. Camisa 9. Vai ficar do lado direito do seu vídeo, o time da Prodesp. Do lado esquerdo vai ficar o Banespa. Está aí, está fininho mesmo o Banzé. Saída pertence ao Banespa. O Walter Costa do Carmo está ali tomando as últimas providências. Ele que é o árbitro principal, né? Os dois apitam, mas no caso de dúvida, ele é que decide. Apita o Walter Costa do Carmo. Banespa e Prodesp correm atrás da bola. Aí o Paulo tocando com o Roberto. Tem o Dorival também para buscar o jogo. Banespa trabalha a bola. Veja que a Prodesp sai marcando forte, sai marcando na quadra adversária. Miral ali pressionando o Dorival. E volta com o Ed. Bom toque lá na frente, Vitor Hugo. É a vez da Prodesp agora. Jair tentou a jogada pessoal, pediu uma falta, às vezes que não foi nada. Lateral para a equipe do Banespa. Paulo tocando atrás com o Dorival. Aí até Roberto. E ali o Pulguinha em cima dele. Conquista um lateral ali para a Prodesp. Fala batida para a chegada do Bahia. E o Ed saiu bem. É um jogador experiente do time, né? Embora tenha só 23 anos, o Ed veio aí para fazer grande defesa. E dos que estão na quadra, por consequência, o Bahia é o mais jovem desse time da Prodesp. 20 anos apenas. Pulguinha tentou o tiro aí e só ganhou o lateral aqui pela esquerda. Movimentos iniciais de jogo. Banespa e Prodesp, troféu Cidade de São Paulo. Jair na batida. Olha o Pulguinha, pegou o mal da esquerda. Dorival vem para tranquilizar, recuando a bola até o Ed. Procura lá na frente a chegada do Vitor Hugo. Tentou a finta, foi pelo meio. A sobra do Dorival. Lateral Banespa. Está aí a rapaziada do banco. Tem um careca ali, deve ter entrado na faculdade, né? Ela é enfiada de bola. Vem Miral. Pulguinha. Jair, boa bola pela esquerda. Boa enfiada no meio, Pulguinha. Jair passou, pediu a falta e foi. Agora foi mesmo. Roberto pegou o pé de apoio do Pulguinha. Primeira falta do jogo. Vem para a batida. Camisa 8. Jair, o camisa 3. Jair, Miral. Jair, Pulguinha. Pela direita, o toque no meio. Miral. Tentou de letra ali quando todo mundo passou pela bola. Se entra, faz um golaço, né? Ed. Tentou o Vitor Hugo. Volta o jogo com o Paulo. Roberto. Paulo tentou enfiar. Para a pulguinha. E esse é o Bahia. Jair, de novo Bahia pelo lado direito. Outra vez, o Jair. 17 e 21 para acabar o primeiro tempo. 0 a 0, Banespa e Prodesp. Boa bola ali do Miral. Antecipou-se o Vitor Hugo, que também está meio careca. Também deve ter entrado na faculdade. Paulo retoma o jogo atrás. Roberto. E aí o Dorival. Tentando o passe na frente com o Vitor Hugo. Bahia cortou, vem Miral. Grande e finta. A bola saiu. Aí os jogadores que estão no banco aí da Prodesp. Paulo ganha o lateral pela esquerda. 16 e 47 para acabar o primeiro tempo. 0 a 0. Aí o Renatinho, técnico da Prodesp. Dorival pressionado ali. Conseguiu tocar bem para o Vitor Hugo. Boa bola no meio. Miral. Não perde, ganha aqui do meio. É só lateral. Prodesp. Fulguinha. Joga com o Jair pela direita. Samuca matando a sede. Pelo meio. Bahia. Outra vez o Fulguinha. Miral. Vai tocando. Marca aqui no meio o Banespa. Bahia. 0 a 0 para cá. Só lateral para o Odesp. Fulguinha. Bahia. Pressionado ali pelo Paulo. Lateral para o Odesp. Lá pela direita. Miral. Outra vez o Fulguinha trabalhando ali pela direita. Passeira para o Miral. Roberto cortou. O lateral é da Prodesp. Jair. Paulo subiu. Devolveu para o Ed. Procurou alguém lá na frente. Não achou. Está jogando com o Paulo. Dorival está aberto pela esquerda. Para ele. Em cima dele o Miral. Dá um bico na bola o Paulo. Que estava pressionado ali. O Miral está enxurriçando a garotada do Banespa ali. O Fulguinha enfiando a bola para o Jair. Devolução para o Miral pelo meio. Aí o Jair de novo. Tem espaço. Já perdeu. Jair tentou a jogada pessoal. Roberto dividiu bem com ele. Vai tentar armar o contra-ataque. Encarou ali a marcação do Miral. Bom toque. Dorival não passou. Ele deu de calcanhar esperando o Vitor Hugo chegar por trás. Só que o Vitor Hugo não foi. Miral. Toca ali com o Fulguinha. Perdeu. Para o Dorival. Fez a finta no Miral. Pisou na bola quando ia bater. Olha o perde e ganha. Bola para o Fulguinha. Sai o Ed. Ele toca. O Ed faz a defesa. Perde e ganha. Aqui a Morena falou. Quase deu. Você viu? Olha o toque aí do Fulguinha. Mas fechou bem o Ed na saída. E cometeu a falta. É. Não é sempre que dá né Milton. Principalmente quando o goleiro é experiente e sai muito bem do gol como o Ed. O Ed que está se recuperando de uma cirurgia de descolamento na retina. E está voltando muito bem ao gol do Banesco. Miral na linha da bola. O Jair ali do lado encostando para a batida. Mais atrás o Fulguinha. Para o Jair. Ele bate. Ed tirou. Completa o Paulo. Mete para fora. Lateral para o Fulguinha bater. Miral. Bahia. Jair. Pressão da Prodesp. Fulguinha tocando. Miral de novo. Fulguinha. A bola subiu. Chegou limpo. Sem marcação. Mas pegou embaixo da bola. Prodesp vai pressionando. Com mais volume de jogo até aqui. Vai tocar o Banespa. Dorival. 13 minutos e 57 segundos. Tempo que resta do primeiro tempo. Olha aí. De presente para o Bahia. Chegou bem para dividir com ele o Roberto. Aí o tiro saiu fraquinho. Agora o Vitor Hugo. Vai encarar ali o Jair. Procurou espaço no meio. Dorival passou. Teve que voltar tudo. Paulo. Roberto. Bateu direto. Luizinho sobe e servou. Aí o Bahia. Pega com o Fulguinha pelo lado direito. Jair passou. É para ele a bola. Pode até bater. Virou. Em cima do Ed. Outra grande defesa. Olha o contra-ataque. E atento. Jogo rápido. Jogo corrido. O cara de ganho aqui no meio. Fulguinha racha com ele o Dorival. O Dorival bateu em cima do Luizinho. Jogo rápido. A bola não para. Os dois times procurando as jogadas ofensivas. Bem diferente do primeiro jogo. Mas quanta diferença não faz um goleiro de nível A como é o Ed. Não, Milton. Porque veja você que esse time da Prodesp faz a mesma atuação que teve praticamente nos dois primeiros jogos. Contra o Leite Paulista quando ganhou de 5 a 0. E também no outro jogo quando ganhou de 5 a 3. Só que é evidente. Quando você tem um goleiro do nível do Ed. Fica bem mais difícil. Tem que fazer o gol da frente dele realmente. Se tentar chutar de média distância. Fatalmente a bola vai parar nos pés, nos braços do goleiro da equipe do Banespa. E ele tem uma característica. Ele não é só um grande goleiro para defender. Mas ele arma o contra-ataque com muita velocidade. Os melhores momentos do Banespa no ataque foram pouquíssimos. Mas os melhores saíram da mão do Ed. Que faz a defesa e já arma o contra-ataque. Está na linha da bola o Vitor Hugo. Tentou o toque pelo meio. O Miral atenta o robô. Olha o contra-ataque para o Jair. Que não dominou. Se domina saia sozinho na cara do Ed. É um bom jogo. 0 a 0 para o Despe, Banespa. 12 minutos e 18 segundos para acabar. É o primeiro tempo do jogo. Vai sair tocando ali a bola o Banespa. Dorival. Passe longo. Buscando o Vitor Hugo. Tentou devolver. Bahia cortou. Lá vem contra-ataque. Jair acompanha. Passou do lado de cá. Miral. Fulguinha. Batida. Defendeu o Ed. Mete para esse campeão. A grande jogada da Prodesp. Olha o Fulguinha. Bola passa. Pede tempo o técnico Silvio do Banespa. Está maduro demais o gol da Prodesp. Jogo parado. 11h55 para acabar o primeiro tempo. 0 a 0 aqui no ginásio o presidente Ciro. Pressão da Prodesp em busca do gol. Nós vamos ouvir o Silvio. Primeiro detalhe. Armação de jogada. Trabalha aqui. Acabar com o cara da bola. Só que tem o seguinte. Não pode marcar em linha. Porque senão vai tomar nas costas. Está certo assim? Segunda coisa. Presta atenção que duas ou três vezes eles vieram em dois para cá. Se vem em dois, movimenta goleiro. Limpa o lado. Vamos achar pivô. Está certo? Olha aqui. Subiu dois. Movimenta rápido. E nós vamos liberar o meio da quadra para achar pivô. Ou então, se tiver dois e prendendo aqui, libera o lado e vai embora direto. Está certo? Agora, o que não pode acontecer é a gente ficar olhando os caras jogarem, pô. Vamos arriscar aqui atrás. Está certo? Paralela que ele vem na bola ali. Os caras já tem caro. Isso. Isso. Isso mesmo. E para lá ela está passando toda. Calcanhar vai passar toda. Vou fazer. Passa toda. Só que faz o seguinte. Trabalha com o Vítor para o lado de cá, pô. Faz o calcanhar pelo lado de cá para achar a perna boa dele, pô. Vai. Vamos. Confiança nisso. Aí o Silvio tentando organizar o seu time aí. A pressão da Prodesta foi forte. Fala, João. Bom, quem está aqui no ginásio, observando também essa rodada de futebol de salão, o doutor André Pedrinelli, ex-médico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, pelo menos como ex-médico, satisfeito com a campanha do novo Palmeiras, né doutor? É, sempre sem dúvida nenhuma. A gente gosta de ver um bom futebol, um bom esporte praticado, dentro daqueles princípios que a gente tem com uma prática esportiva de alto nível. E doutor André Pedrinelli está cuidando também do nosso campeão Aurélio Miguel. Como é que está o retorno do Aurélio? Dentro de em breve ele vai voltar a lutar de novo? É, a gente espera que sim. O Aurélio foi operado no fim do ano passado. Ele apresenta uma evolução satisfatória, razoável. Está iniciando fase de treinamento técnico. E o senhor gosta de futebol de salão também? Ah, sempre foi. Eu sempre gostei, sou vinculado à Federação Paulista desde aproximadamente 1986. E sempre que possível eu dou a apareça para a gente fazer o contato com o pessoal. Tá ok. Muito obrigado então, doutor André Pedrinelli, o ex-médico da Sociedade Esportiva Palmeiras, também médico do Aurélio Miguel, nosso medalha de ouro em Seul, acompanhando esta rodada aqui no ginásio do Presidente Ciro. E o palito da Prodesp estava me dizendo aqui no banco que o André Pedrinelli costuma acompanhar as seleções paulistas de futebol de salão. Ele é o médico ligado à Federação, como ele mesmo já disse, e acompanha, portanto, todas as seleções de São Paulo. Olha a bola tocada ali pela esquerda, Vimba Nespa. Roberto, tem espaço no meio, pode até bater. O tiro em cima do Luizinho. Morena tá tensa, você sentiu aí a torcedora preocupada. Lançamento longo, buscava o Bahia no meio do caminho, apareceu o Dorival. Miral chegando que nem um trator ali pelo meio. Roberto deixou o corpo, o Miral caiu. Mas não achei que houve intenção não, o Miral é que chegou feito um louco ali pelo meio. O Luizinho chamou a atenção, mas não marcou a falta. Olha o Fuguinha. Olha a roubada do Paulo. Enfiada lá na frente, Vitor Hugo. Dorival vem pelo meio, também o Roberto. Conseguiu bater. Essa equipe do Banespa, Milton, tem um desfalque. O Cuiabá, o Ala, que normalmente começa as partidas como titular, ele tá com o pé engessado e não deve se recuperar até o final desse troféu Cidade de São Paulo. Portanto, desfalque até o fim do campeonato, o Cuiabá para o Banespa. O Cuiabá é o popular Fabinho, que jogava inclusive no Bilac, na Copa da Nata de Futebol de Salão. Bom jogador, realmente, canhotinho. Um jogador de muita habilidade. Aí a garotinha chupando o dedo, hein? O Banespa já fez dois jogos na competição. Estreou perdendo para o Taboão da Serra, 2x1. Depois se recuperou, vencendo o ótimo time do Cães Vadios por 5x4. Segundo informações de quem acompanhou a partida, o jogo estava empatado até os segundos finais. Quando aí sim o Banespa conseguiu a marcação do seu gol da vitória. Pulguinha encarou ali o Roberto. Liga boa, hein? Ela bateu por último no Pulguinha. Tá certo o juiz. Lateral é do Banespa. Dorival. 9x34 para acabar o primeiro tempo. 0x0 Banespa e Prodéspio. Bom jogo. Jogo movimentado. Prodéspio pressionando. Banespa buscando o contra-ataque. Aí o Dorival. Boa fita do Vitor Hugo. Jogador habilidoso. Botou com o Dorival. Ameaçou bater ali, mas esqueceu a bola. Vem o Miral. Isolado aqui e fica com o lateral. Bom, Milton, eu conversava com o doutor André Pedrinelli aqui. Ele está, inclusive, conversando com o doutor Enomura. Porque a federação está implantando aqui no Ginásio Presidente Ciro 2. Um serviço médico, um serviço ambulatório. E a federação terá todas as rodadas um médico aqui no ginásio. Inclusive, por indicação do doutor André Pedrinelli, não só em jogos aonde tenhamos a presença da Jovem Pan TV. Então, todos os jogos, toda semana, quando tivermos jogos aqui nesse ginásio, a federação paulista terá um médico aqui no ginásio. Garotada continua curtindo o futebol de salão. Corintiano e São Paulino juntos. Isso aqui é bonito, né? Que validade, só na hora que a bola rola. Mesmo assim, alto nível, né? Vai ter o nome? Só dentro do campo. Como? Daniel. Tem quantos anos? Dez. E você, como se chama? Tiago. Quantos anos você tem? Onze. Não tem problema, tem um São Paulino e um Corinthians juntos. Não tem nada? Não. Tá bom, então. Aí os dois, os dois garotinhos aqui, também acompanhando a rodada. Olha o Jair chegando à partida. Ah, que grande defesa! Se ela passa, o Fulguinha faz o gol. O Ed tá desequilibrando, né? Ele é a diferença até agora. Esse empate é graças ao Ed. O Odéspio já merecia ir e está ganhando o jogo. Terugo. Olha a bola tocada na área. Saiu o Jair de cabeça na frente e tirou. Pela primeira vez, o time do Banejo vai ter o passeio pra bater. Dorival faz o primeiro! Silvio pediu aí uma jogada ensaiada. Fulguinha tirou. Lateral do Vitor Hugo. Foi empurrado. De vez não deu nada. O Paulo foi empurrado ali pelo Jair no meio. Olha o Miral tentando a enfiada de bola. Tirou o Dorival. 7,39 pra acabar o primeiro tempo. 0 a 0. O técnico da equipe principal do Banespa, o Buzina, também está aqui no ginásio acompanhando a partida, o Milton. Aliás, nós já mostramos. Ele tá com uma camisa bonita, inclusive. É, uma camisa sensacional. Realmente o Buzina tem um ótimo gosto. Tá mostrando o Buzina agora. É, e ele tá principalmente ali do seu lado com dois jogadores, dois reforços da equipe principal do Banespa pra esta temporada. Dois jogadores que vieram do Rio de Janeiro. O Robertinho, que veio do Helênico, e o Nelsinho, que veio da Hebraica. Portanto, dois jogadores do Rio de Janeiro pra reforçar o Banespa, que andou perdendo gente muito boa. Mas, deve novamente formar um grande time. Aí o toque, a bola pra trás do Paulo. Tá tentando de longe o Banespa, né? Tá difícil de chegar perto do Luizinho, eles tão arriscando de longe. E trabalhando a bola ali, a equipe da Prodesta que mexeu no seu time, né? Camisa 5, que é o Serginho. Serginho Panela. Serginho ex-Eletropaulo, ex-Corinthians e ex-Alcã. Se o Milton Neves estivesse por aqui, fatalmente, ele diria que ele é filho do Felício, ex-jogador do Corinthians. Da época do Fais Me Rir. 6 e 48 pra acabar. Tá aí o Pulguinha recebendo aí uma aplicação, uma bolsinha de gelo. Deve ter recebido alguma pancada, ou até pra descansar, né? Quer saber o que foi, Milton? Ele já responde, já. O que foi, Pulguinha? No gás. No gás. Aí tem que vir uma bolsinha de água na cabeça. Exatamente. Eu sei que você vai fazer o Pulguinha. Beleza, sincero, Pulguinha, né? Olha a bola tocada pro Dorival, encarando ali a marcação do Serginho. Nossa, Dorival. Ficou mal a beça na bola, hein? Os dois times tão com tanta pressa, principalmente a Prodesta, que acaba se precipitando, né, na saída de bola. Agora diminuiu um pouquinho. Olha o Sarginho. Bom toque, Miral. Tive dificuldade ali pra dominar a bola. Bahia passou, ele tentou tocar. Não, a lateral é do Banesto, né? Ninguém tocou na bola, me pareceu. Correto. A lateral do Banesto pro último toque do Miral. E eu dizia que o ritmo diminuiu um pouco, não, Vitor? Depois de um começo de jogo incrível, os dois times correndo demais. Agora parece que os times começaram a sentir um pouco calor aqui no ginásio e pararam um pouco. E até mesmo o começo de temporada, os dois times ainda se acertando, né? Principalmente a Prodesta, que é um time recém-formado. Os jogadores vêm de férias, então é natural que o ritmo caia ao longo do jogo. Principalmente agora que já vamos aí pros últimos seis minutos deste primeiro tempo. Deitando, não pode bater, hein? Tentando espaço. Renatinho gritava, cuidado que ele pode bater. Ele bateu mesmo, bateu mal, uma besta, né? Mas não pra fora. Tá aí o Renatinho. Tá bem, Miral. Placar de 0 a 0 persiste, Banesto pro Eprodesta. É uma noite de poucos gols aqui no Presidente Ciro. Na primeira partida, GM 2, Marvel 1. 2 a 4 ao Bahia. Procurou alguém lá pra lançar. Não achou ninguém. Vai ter que voltar aqui do lado esquerdo com o Serginho Palermo. Deixa com o Jair. Banesto sobe um pouquinho a sua marcação. 4,50. Serginho. Conseguiu a finta, mas esticou demais a bola. Acabou sendo segundo ali pelo Roberto. Olha o Banzé aí. Falta marcada. Foi a segunda falta do Roberto. E a terceira do Banespa. Olha o bom toque pro Serginho Palermo. Chegou na frente do Ed. Tocou. Tira lá de trás do Vitor Hugo. Serginho agora não quis bater porque o Ed fechou o ângulo. Ele também tocou pra trás. Mas ninguém pra tentar a conclusão. Saiu outra vez o Banespa. Tá aí o Paulo. Tocando atrás com o Dorival. Roberto não foi. Jair e Miral. Grande finta do Miral. Tocou a bola pro Jair. Abriu espaço. Essa batida é... Essa batida é... Essa batida é outra vez. Grande defesa do Ed. Mas que lindo o lance do Miral, hein, João Antônio? É, mas aí está realmente o problema que o Miral sempre teve. Ele ajeita muito bem a bola. Ele arma muito bem a jogada. Só que como pivô, ele não complementa muito. Talvez, com um tiro de surpresa, se o Miral bater-se de primeira depois e limpar o lance, poderia até enganar o Ed. Depois que ele tocou a bola pro Jair, aí ficou fácil pro Ed fechar o ângulo. Não pode aceitar o jogo. Olha o Serginho tocando com o Jair. Demorando uma eternidade, pode diminuir a marcação. Não tô entendendo, pô. O que que acontece? Escarar a arma. Olha a bola tocada. Serginho chegou. Bahia, Ed. Atento se antecipou. Partidaça do Ed, hein. Beleza, Ed. Tá bom, tá bom. Sem dúvida o grande nome deste primeiro tempo. Roberto. Olha o Luizinho arremessando mal. Deu de presente. Lá vem Banespa. Impressionado ali o camisa 11 do Banespa, Garcia, que entrou no jogo. Camisa 14 do Banespa. 11. 11. Orelha. O Flávio Elias, apelido Orelha. E agora uma discussão ali. A falta foi marcada, me parece, do Ed. E ele tá dizendo que não tocou na bola. É isso, João? É, ele tá dizendo que não tocou, mas realmente na saída ele acabou encostando na bola. O Walter Costa Carmo acabou marcando uma boa oportunidade pro time da Prodesco. É, nós estamos revendo o lance aqui. Eu achei que ele não tocou não, viu? Vamos ver de novo. É, bem na hora que ele estica a mão, o jogador do Banespa passou na frente, mas a impressão que fica é que ele não tocou na bola. E ele ainda tá discutindo com o árbitro número 2 ali, o Lair, né? 3 minutos e 6. Olha o Ed aí, lançando longa a bola. Jair meteu pra lateral. E a garotadinha curtindo o futebol de salão. Olha o Dorival, vem pra brigar com ele o Serginho. Dorival ainda ganhou pela esquerda. Tentou bater, o toque do Jair. A bola vai fora. Quase tirando o Luizinho da jogada pra ir, gol contra. Veja aí o tempo que gasta 2,51. Olha a bola tocada, Vitor Hugo passou por ela. Miral. Bom toque, Jair abriu pela esquerda. Ele tentava o Serginho lá na frente. Veio pra roubar ainda o Jair, Miral. Procurou espaço, tentou bater em cima do Dorival. Volta com o Bahia. De novo o Miral, Bahia, batida, muito alto. É o que o João disse, o Miral tá ajeitando bem ali. Os outros é que tão finalizando muito mal. Tudo no marinheiro aí, hein, que coisa. Será que é o do clube das mulheres, Milton? Será possível? A Nespa zero pro Odesp zero, finalzinho de primeiro tempo. Dois minutos e cinco pra acabar. O Odesp pressionou mais, mas não chegou. Parou no Ed. O Planespa praticamente não criou nenhum grande momento, né? E aí o técnico Renatinho da Prodesp para o jogo e pede tempo. Um e cinquenta e cinco pra acabar o primeiro tempo. De placar em branco, zero a zero. Vamos ouvir o Renatinho. Gente, o problema é o seguinte. Tá faltando, saiu bom. Eles tão jogando pra defender, mas é um time que pode proporcionar contra-ataque. Não podemos ir afoito na boca da botija porque pode tomar nas costas, tá certo? Mas tá bem, o time tá movimentando bem. É importante essa movimentação, o giro, o miral, você puxando na frente, fazendo a bola entrar no miral e em cima pro bate. Agora pode, só que nós temos que usar, nós temos que usar esse tipo de jogada, é um pouquinho mais rápido. Mas esse cara que meter, passa pela bola, vem o segundo. Tá certo? Faz a fugida aqui no final. O problema do time que tem muito jogador experiente, com idade, você tá vendo aí que falta um e cinquenta e cinco. É que todo mundo fala, né? No pedido de tempo é duro alguém ouvir a instrução do técnico e todo mundo fala. É um time de oito técnicos. Recomeça o jogo, o time da Prodesp. O Vanespa fez quatro faltas contra duas do Prodesp até aqui no segundo do primeiro tempo. Olha o orelha aí. Vitor Hugo. Veio pra dividir com ele o camisa 11, que é o Márcio. E acabou fazendo a falta, segundo o juiz. Márcio Moratelli, que tem quatro gols do campeonato até aqui, é um dos artilheiros. Na linha da bola, o camisa 7. O Dorival bateu direto pra fora. O Vanespa tá arriscando muito de longe, né? Mas o Luizinho é um grande goleiro. Quer dizer, pra superar o Luizinho com esses tiros de longe, só se for um tiro realmente muito bem colocado, né? Aí o Sarginho Palermo trabalhando ali pela direita, tentando passe com o Miral. Roberto se antecipou bem. Sarginho dividiu com ele, a bola saiu. Achei que agora o juiz errou. Achei que a bola bateu por último no jogador do Vanespa. Bola tocada pra ninguém. 1 e 18 pra acabar. É o primeiro tempo de Prodesp, o Vanespa 0 a 0. Bahia tocando com o Sarginho. Este é o Márcio. Serginho. Aí o toque de bola que pediu o Renatinho. Mas como a bola não entrou, o Miral voltou. E aí o Serginho tentou lançar pro Márcio, meteu pra fora. Estamos no último minuto do jogo. Já temos 49 segundos pra acabar o primeiro tempo. Roberto. Vitorugo. 39 segundos, tentou pelo alto. Mal, Flávio. O popular orelha. Mas a bola saiu. Faltando 34 segundos. Márcio. Bahia e Márcio tocando curto. Serginho. Bola, Roberto. Tensão, Vitor. Olha a bola tocada, Márcio. Serginho passou. Márcio preferiu a finta, abriu o espaço. Já fechou ali o Vitorugo. Miral passou pelo meio. Márcio foi pra finta, abriu o espaço. O toque. Serginho sai o Ed. Ed e a falta do goleiro. Serginho deu o drible curto. Quando ameaçou, bateu o Ed, foi com a mão e fez a falta. Veja de novo a grande jogada do Márcio. Serginho faz a finta e o Ed, que vinha saindo bem, comete a falta. E essa foi a terceira já do Ed, né? É, esse que é o problema do Banespa, né? O Ed tá jogando muito, mas já comeceu a sua terceira falta. E essa foi a quinta falta coletiva do Banespa. Miral meteu direto. Tô surpreendendo ali com um tiro de efeito, mas o efeito não pegou, né? A bola saiu direta. Acabar o jogo. Primeiro tempo. Um segundo. Cronômetro zerado. Ninguém marcou. O Banespa zero. O Prodesp zero no primeiro tempo. O Prodesp pressionou, pressionou, pressionou. O gol não saiu. Na quadra, João Antônio Marcos Garcia. Te ouviu, Miral. Garotadinha do Banespa tá dando trabalho, né, Miral? É, molecada nova, né? Molecada com muito gás. Aparecendo pela primeira vez na televisão. Quer mostrar jogo até pra... Porque a própria usina que tá aqui assistindo o jogo. Acho que a Prodesp tá respondendo à altura. O pessoal tá... Renatinho tem um banco muito bom. Vai poder substituir, porque realmente o ritmo tá muito forte. As duas equipes estão diminuindo a bola. A gente sabe que não pode esperar o meio da quadra com essa equipe. Porque se esperar, eles vão meter e vão chegar antes pra bater. Acho que a Prodesp tá bem também. E tá um bom jogo, né? Teve várias oportunidades de gol. Acho que talvez a gente merecesse um gol a mais. Teve mais chances. Mas também é um bom jogo. É que o Ed tá muito bem também, né? Fora isso, né? O Ed voltando, né? Uma felicidade que ele tenha voltado. O Ed, né? Sofreu uma contusão grave. Tá muito bem na partida, né? Tá talvez segurando bolas aqui cara a cara. Ele teve três ou quatro fotos na cara do gol. Mas vamos voltar com a mesma força, com a mesma dedicação. Pra ver se ele consegue esse resultado positivo. Tá ok. Aí está o Miral. E aí, Marcos Garcia? Eu tô ouvindo aqui o Dorival. Ele tá me dizendo o seguinte. A maioria dos jogadores dessa equipe do Banesco é o primeiro ano de juvenil. Pouca idade, pouca experiência. De repente pela Pro um Miral, um Tite, um Banzé. Mas vocês não estão se assustando não, né? A rapaziada tá indo pro jogo. Não, a... Depois que chega numa certa idade, quando é infantil, infanto, aí há diferença de idade. Mas quando chega 17 pra 22 ou 30 anos, não existe mais diferença. O futebol é um só. E nós estamos lutando. Vamos ver se dá pra chegar nessa Taça São Paulo. E o Miral lembrava um detalhe. O Buzina tá acompanhando o jogo. O Buzina técnico do principal. De repente, até uma possibilidade de aparecer e ser chamado pro adulto, né? É, nosso time, o ano passado, fez uma péssima campanha. Esse ano reforçou o time. Veio pra Taça São Paulo. E conseguiu um bom resultado na quarta-feira contra o Cães Vadios. E agora o Buzina tá prestigiando a gente aí. Tá aí, tá aí o Dorival. Fazendo um belo papel. Quem sabe o Buzina dá uma olhada nele, né, Milton? Ah, sem dúvida. Aliás, o Dorival é bom jogador, hein? Já mostrou qualidades aí nesse time do Banespa. E esse empate no primeiro tempo mostra bem isso, né? Prodéspa é um time forte, um time de jogadores experientes. E o Banespa tá aí se segurando. Embora, na verdade, o Ed tenha sido o ponto principal para o Banespa garantir este empate de zero a zero. Nós vamos ao intervalo enquanto a garotada brinca com a bola aqui no ginásio Presidente Ciro. Já já você curte todo o segundo tempo de Banespa e Prodéspa. Um bom jogo do troféu Cidade de São Paulo. Futebol de salão é na Jovem Pan TV. Estamos de volta ao ginásio Presidente Ciro. Você está conferindo aí os números do primeiro tempo. Banespa zero, Prodéspa zero. Placar raro para o futebol de salão, né? O primeiro tempo inteiro sem nenhum gol. Primeiro tempo de oito faltas. Também não tivemos nenhum cartão. Tivemos 21 chutes a gol. Repare que nós tivemos 21 chutes a gol no jogo todo. Na primeira partida dessa noite, né? Quando a GM bateu o Marvel por 2 a 1. E agora, só no primeiro tempo, já tivemos o mesmo número. O que mostra que é um jogo extremamente superior ao primeiro. E o time da Prodéspa jogando bem mais do que o Banespa. Eu acho que o Prodéspa já mereceria estar ganhando aí por um, dois gols. Essa partida em cima do Banespa. Mas foi um time que, além de ter falhado um pouco na finalização, teve no Ed, o goleiro adversário, realmente o grande obstáculo para estar vencendo este primeiro tempo. E aí o Silvinho, goleiro da equipe do Prodéspa, que praticamente, aliás, Luizinho, que praticamente não trabalhou neste primeiro tempo. Um outro chute longo, que ele defendeu sem maiores problemas, e mais participou ali com bolas recuadas e arremessos para tentar os seus jogadores no ataque. Primeiro tempo bom, movimentado. O time da Prodéspa procurando mais o gol, procurando tentar fazer a marcação do gol, mas evidentemente se precipitando em alguns momentos. Essa pressa acabou também levando o time a se precipitar um pouco, e por isso também o gol não saiu. Mas é um bom jogo, é um jogo movimentado, é um jogo de uma equipe experiente, e que é mais agressiva, que procura o gol contra um time mais jovem, e um time mais postado ali na marcação, tentando de vez em quando armar um contra-ataque. As equipes estão voltando, a mamãe e a filhinha aí na arquibancada, aguardando a volta das equipes, para o segundo tempo de Banespa e Prodéspy. O Miral está aí com um saquinho de gelo também sobre a coxa. Ele que teve uma atuação boa nesse primeiro tempo, principalmente quando atuou ali como pivô, prendendo, esperando alguém chegar de trás. Armou vários bons momentos, que foram desperdiçados por quem chegou batendo de trás. Principalmente o Bahia e o Serginho. E agora vai entrar o Palito no lugar do Miral. O resto do time é o time que terminou o primeiro tempo, com o Márcio Moratelli, com o Serginho Palermo, o Bahia e o Luizinho no gol. Aliás, o Palito, que tem até uma torcida uniformizada aqui, né? O pessoal vem prestigiar, gosta muito dele e tal. Figura sempre muito simpática. O pessoal que veste a camisa do Palito. Aí o Palito. Camisa 8 da Prodéspy, que vem para o jogo. Deixa eu aproveitar, enquanto não começa o segundo tempo, o Felício, que a gente falou, né? Que é o pai do Serginho Palermo. Pedir para mandar um abraço para a turma do Corinthians do Bom Retiro, que sempre assiste as transmissões do futebol de salão. É o Carlos, o Norberto, o Edson, o Tiririca, o Michirica e o Toninho Louco. Todo mundo lá no Bom Retiro, do Corinthians do Bom Retiro, acompanhando mais essa transmissão, viu, Milton? Um grande abraço para toda a rapaziada do Bom Retiro. Tudo pronto, está aí o Walter Costa do Carmo, que é o árbitro principal. Tomando as últimas providências. Vamos para o segundo tempo. Aí o Luizinho. Mais uma vez para o Despe Ibanezpa, correndo atrás da bola. Placar de 0 a 0, um raro placar no futebol de salão. Aí o toque de bola ali na esquerda. O Márcio tocando com o Serginho, tentando na frente o Palito. Boa bola na frente. Márcio chegou sem equilíbrio, pegou mal. Preocupando já o Silva e o técnico do Banespa. Primeira pontada aí da Prodespe. Vitor Hugo. Deixando curta a bola com a camisa 7. O Dorival. Ali o Flávio Orelha. De novo o Dorival. Tentou enfiada de bola para o Vitor Hugo. A antecipação do Márcio. Pelo meio o Flávio Orelha. Tentou a finta ali. Perdeu a bola. A falta. Luizinho não. Agora sim. Agora o Bahia entrou com maldade para cima do camisa 11. O Flávio. Eu acho que mereceria até um cartãozinho essa entrada do Bahia. É, o Bahia ficou meio irritado porque não foi marcada a falta em cima do Márcio Moratelli. O camisa 11. Aí ele foi para cima para o revir e fez a falta que foi marcada. Aliás, falta que eu também achei que houve no primeiro lance. Recomeça o time da Prodesp. Serginho Palermo tocando ali com o Márcio. Aí o Bahia. Tocando outra vez com o Márcio. Serginho tentou na frente para ninguém. Muito alta para o Palito. 18 minutos e 43 segundos. Dorival tocando com o Roberto. Aí o Flávio. Por outro lado a orelha. Ed procurou lá na frente alguém. Arremessou tentando o Roberto. Bola muito forte. Morena aí acompanhada do noivo e tal. São torcedores do Banesto. Estão vestindo a camisa do Banesto como você viu. Bahia. Bom toque para o Bahia na frente. Ele girou para cima da marcação do Vitor Hugo. Escanteio ali pela direita. Vem para o Despe. Márcio. 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 Não acontece, rapaz. Márcio. Camisa 11. Na jogada ensaiada. Você viu o Palito. Passou no Quarta Luz. O Márcio ficou com o gol escancarado. Mandou uma bomba. Repare como ele chega livre de marcação. O Ed foi, mas a bola passou. 17 e 47. Finalmente sai o gol. Márcio. 1 a 0, Garcia. É. E a jogada toda comandada pelo Palito. Quando ele sentiu o escanteio, ele pediu para o Bahia ter calma. Que ele armaria a jogada. Aí fez o Corta Luz para a passagem por trás dele do Márcio. Que acertou um tiraço. Um belo tiro do Márcio. Não deu para o goleirão Ed do Banespa fazer a defesa. 1 a 0 para a equipe da Prodesp. O quinto gol do Márcio no campeonato. É o artilheiro desse time. O Márcio que comemorou o gol. A lá seu boneco. Indo para a galera. Aí o Renatinho agora mais tranquilo, né? Mais uma cinda. Inquieto ali no banco. Aí o Márcio é o autor do gol, tocando com o Serginho. Acende para o Palito e não domina. Vem para a bola o Banespa. Flávio. Dorival. Em cima do Serginho. Bahia. Um pouco atrás o Serginho não percebeu. Roberto. E Manespa. O Flávio brigou ali com o Serginho. Vem para roubar o Márcio e a falta. Flávio não gostou da marcação, mas houve a falta. A moça esboçou um sorriso. Veja aí. Não pegou mesmo. O Flávio para cima do Márcio. Loira bonita, hein? Bola tocada com o Serginho. Estou vendo aqui no meu monitor, Milton. É a namorada do Luizinho que está jogando na equipe do Prodesp. Ah, pois não. Aí o Ed. Está aí o Camisa 4, Bahia. Este é o Serginho Palermo. Tocando atrás com o Márcio, autor do único gol do jogo. 1 a 0 Prodesp. Bahia. Sarginho. O Banespa daqui a pouquinho mexe, Milton. Olha a roubada de bola do Flávio, tentando abrir o espaço. Na bola chegou o Márcio. Grande fita, metal no meio das pernas. Para o Serginho, o goleiro saiu. Ele toca mal. Márcio chega e bate para fora. Sarginho tocou mal, porque o palito fechava livre do lado esquerdo. Complemente a sua informação, Garcia. É, o Banespa que mexe agora, saindo o Vitor Hugo, número 14. Vem para o jogo o Alê, número 10. E essa jogada conseguiu revoltar os dois bancos, hein? Lá vem de novo o Prodesp. O Serginho na porta. O Márcio vai para fora. Só complementando o do Banespa, que ficou revoltado com a falta de marcação. E o da Prodesp, que ficou revoltado com a não conclusão do lance em gol. Aí o toque de bola para o Dorival. Parte mais aprofundado para o Roberto Dorival. Vem com ele, o Bahia dominou. Olha o bom toque para o Márcio. Tentou de longe. E a bola vai para esse canteio. O Prodesp pressionando em busca do segundo gol. O Márcio na trave. A bola explodiu, foi para fora. Márcio veio bem para o segundo tempo. Veja de novo. Arrematando sempre na chegada livre de trás. O Márcio já é o artilheiro insolado do troféu ao Estado de São Paulo com cinco gols. Aí mais duas moças bonitas acompanhando o futebol do salão. Tá aí o Bahia. Márcio. 1 a 0. Prodesp na frente. 14 e 54 para acabar o jogo. Tá aí o trabalho do Serginho Palermo. No jogo também o Leandro, número cinco no Banespa, viu Milton? Aliás, essa última pegada do Márcio, que foi a trave, nasceu de uma bobeada na substituição. O jogador quer sair. Foi rapidamente para a mesa. O Leandro demorou para entrar. E nessa o Márcio se aproveitou. E ali pelo meio da quadra acertou um belo tiro. Aí o Leandro. Aqui pela esquerda o Dorival. Márcio dividiu com o Leandro. Ganhou. Vem Palito. Sai! E Ed faz a falta. Na bobeira. Agora na saída de bola do Banespa. Veja de novo. A dividida do Márcio. Mas que saúde do Márcio, hein? E o toque do Palito, mas o Ed já estava em cima dele. Foi a quarta falta do Ed. Goleiro do Banespa pendurado no jogo. É a quinta do goleiro? É a falta frontal ali ao gol. Está na linha da bola o Márcio. Veja a preocupação do Ed. Os outros três na área. O bom toque. Serginho tentou devolver para o Márcio. Dorival chegou primeiro na bola. Márcio insistiu. Ganhou. Foi para cima do Roberto. Pintou. Bateu em cima do Dorival. Mas o Márcio veio encapetado para o segundo tempo. Olha a batida do escanteio. Para ninguém. Vai sair um cartão ali. O árbitro parou o jogo. Para o Roberto, né? Para o Roberto e para o Serginho. Roberto e Serginho. Roberto do Banespa e Serginho Palermo da Prodesp. Dois cartões amarelos se estranharam ali na cobrança do escanteio. E o Banespa mudou mais uma vez, viu, Milton? O Tinho, número nove, está no jogo. E agora está chamando a atenção de alguém no banco ali. O Lorival. O Lorival acabou de sair. Deu uma reclamadinha com a arbitragem. E o Walter Costa do Carmo deu o amarelo e depois o azul. Deu o azul para ele? Azul para o Dorival. Saiu o Camisa 7 e leva o azul, hein? Continuou reclamando. Opa, por trás agora o Palito. O Palito pegou por trás e também leva o azul. Você está vendo aí o azul do Dorival e a falta do Palito. Que pegou por trás o Leandro. Deu o cartão azul. O Walter Costa do Carmo. Saiu o Palito, hein? Participou pouco do jogo. O Palito realmente ficou até previsível. O que ia acontecer. Porque logo em seguida dele ter dado um cartão azul para um jogador do banco. Que reclamou no banco. Uma entrada dessa realmente não teria outra coisa a fazer. E aí o Miral voltou para o jogo. Está aí o Leandro. Tocou na direita. Tentando passe ali. Para o Alema não achou ninguém. Meteu para fora. Um para o Prodespa e zero para o Banespa. Gol foi do Márcio. Que está com a bola. Toque curto ali com o Bahia. Veja que o Banespa sobe a sua marcação. Perde o jogo 1 a 0. Márcio. Deixa com o Miral que veio buscar. Aí o Serginho Palermo. Miral deixou com o Luizinho. Procura alguém lá na frente. Era o Márcio. Opa! Achei que foi falta do Tinho agora. O juiz disse que não foi nada. Leandro tentou passe na frente. Ale. Rasga o Miral. Deu de presente para o Roberto. Perde e ganha agora. De lado a lado. Olha o Roberto. Procurou espaço na direita. Tocou na área. Veio o Bahia para atirar e tocar para fora. Aí o Silvio preocupado. A jogada do Roberto. Que acabou caindo por cima da placa. Lá fez um barulho danado. Leandro bateu na área. Tirou o Bahia. É um bom jogo. É um bom jogo. Muito disputado. Aí na bola o Valê. Tinha a reversão. Já está marcado. Faltando 12 minutos. 51 segundos. Um Prodesp. Zero Banespa. Tocada a bola. Amiral. Jogando curto ali com. Serginho. Se estranharam ali. Serginho e Roberto. De novo né. O jogo fica nervoso. Olha a bola. Tocada com o Márcio. Curta com o Serginho. A marcação do Banespa sobe mais. Fica mais corpo a corpo. Márcio. Serginho Palermo. Boa enfiada para o Márcio. Espera a chegada de alguém. Serginho passou e prefere voltar. Reclamou inclusive. Milton. Apesar de que os dois times. GM e Banespa. Estão jogando com o seu Júlio. Olha a boa jogada do Bahia. Chegou no fundo. Bateu para a área. A bola tocada pelo Serginho. Na bola o Roberto. A insiste o Miral. Caiu e a falta. A falta do Leandro no Miral. Complete João. Eu ia dizer que esse time do Banespa é muito mais encorpado do que o juvenil da GM. Não Milton? Sem dúvida. Tem jogadores inclusive com mais personalidade. Esse é o Roberto, número 8. É bom jogador. O Dorival que nós vimos aí na arquibancada já também é bom jogador. Jogadores de personalidade. Olha o Serginho rolando o Miral. É bom. Não acontece, Natal. Miral, camisa 14. E você viu outra vez a jogadinha ensaiada, né? O Miral passou como quem não queria nada. A bola rolada, ele ficou livre na cara do gol. Veja de novo, olha lá. O Miral vai livre de marcação e toca curto, toca manso. 11 minutos e 50. Confira aí. Miral, 2 a 0 pro Odéspen, Garcia. É, Milton. Eu acho que a equipe da Prodéspen deve estar muito contente, principalmente com o desempenho físico dos seus jogadores, né? Eu acho que existia até uma preocupação em função dessa equipe de alguns veteranos estarem enfrentando uma equipe juvenil. Mas nesse quesito, particularmente, a Prodéspen consegue se sair muito bem, tanto assim que vem construindo a vantagem do placar nesse segundo tempo, quando existia até uma expectativa e um medo de que o time caísse fisicamente. Isso não acontece e o próprio Miral provando que está bem fisicamente, que está inteiro, foi na rede agora e bota a Prodéspen com 2 a 0. É, e dois detalhes, né? O Miral parece que também tem uma torcida organizada ali, ele correu pra galera, tem uma garotada ali pulando com o Miral. E o dedo do técnico, né? É bom que se diga, o Renatinho tem participação fundamental, porque duas jogadas ensaiadas e os dois gols, né? Quer dizer, é nessa hora que você vê a mão do técnico, né? Que deve ter treinado isso. No primeiro lance, aquela passagem do palito que levou a marcação. E agora, essa entrada do Miral ali, assim como quem não queria nada, chegou livre pra bater. E lá vem o Marcelo, terceiro, uma tira pra fora! Aí perdendo gols, a equipe da Prodéspen 2 a 0 ao placar. Olha o Ed arremessando de presente pro Bahia, vem pelo meio, rasga com ele o Roberto. Insiste, vem o Miral, e a falta marcada. A falta marcada a favor do Banespa. Aí o Renatinho. Eu vou te falar, esse Roberto chega, que é uma barbaridade, viu? O que ele divide não é fácil, o Serginho já tá meio encrencado com ele, viu? Aí o Banespa tocando, esse é o Roberto, camisa 8. Tinho. Banqueada de bola, ficando lá atrás do Bahia. Olha o Renatinho aí. Tá chamando alguém ali do banco. Pedindo pra rapaziada manter o aquecimento ali. Tinho. Roberto, tentando pelo alto, bola passou por todo mundo. Tá aí o Banzé e o Tite. Aí deve ter uns 200 anos, mais ou menos, de futebol de salão, né? A experiência do time da Prodesp que, em qualquer momento, pode vir pra tranquilizar um pouco o jogo, né? Bom, só pra ter uma certeza mais absoluta, são 32 do Tite e 42 do Banzé. São apenas 74 anos. Olha o Márcio roubou, saiu tocando pro Serginho, a bola batida, Ed, mete pra escanteio. Outra vez a roubada de bola do Márcio. Se juntar os 35 do Miral, dá 109. Mais um pouquinho já dá um dinossauro, né? Aí o Roberto. 9 e 38 pra acabar o jogo. Enfiada de bola pro Alê. Marcação ali do Bahia. E vem o Márcio. O Márcio também não fica atrás do Roberto, não. É a saúde com que ele divide. Fuguinha tentou tocar. Primeiro o Leandro. Bom, se a gente fizesse um time, o Roberto, o Márcio, o Manuel que jogou no primeiro jogo. Pelo amor de Deus, hein? Olha a roubada de bola. Grande lance do Bahia pro Fuguinha. Sai o goleiro. Atrás! Essa merecia entrar. Que jogada fantástica. E na sequência você viu o Ed se estranhando ali com o Fuguinha. Garcia, mas que lance bonito. Maravilhoso. Realmente o Fuguinha voltou enjoado. Agora há pouco ele tentou dar um bonezinho ali, um chapéuzinho no jogador do Banespa. Ele voltou aceso, voltou esperto e merecia fazer o gol pela limpada que ele deu no Ed. E a jogada do Bahia no lance anterior também fantástica. Olha o Banespa descendo. Leandro. Girou o Luizinho. Faltando agora oito minutos, trinta e três segundos pra acabar o jogo. Dois pro Despe, zero Banespa. Essa imagem do dinossauro, acho que pode até pegar, hein, Milton? Depois de dinossauros do rock, pode estar nascendo aí o apelido de dinossauros do futebol de salão pra este time da Pro Despe. Aí o toque do Alê. Jogando aqui na esquerda com o Roberto. De presente outra vez pro Miral. Vem pro Despe. Olha o Luizinho lançando o Miral. Cercado ali por três. E os três chamando o Miral de tio, né? Olha o Alê. Tocou pro Leandro na devolução ou o Alê não foi? Tranquilidade no Márcio com o Miral. Três faltas pra cada lado nesse segundo tempo. Dois pro Despe, zero Banespa. Placar desta etapa final. Primeiro tempo terminou zero a zero. E aí os cinco segundos. Demorou demais a Pro Despe pra recompor a bola em jogo. Falta marcada, portanto. E a posse de bola pro Banespa. E o lateral batido totalmente desplicente. A bola no contra-ataque e o Roberto vem pra cobertura. Depois do segundo gol, o Banespa ficou meio perdido na quadra. Leandro, prendeu. Grande fita, batida em cima do Bahia. Olha o Márcio, grande fita, vem pro contra-ataque. Miral abriu. Do outro lado, Funguinha. Fita no goleiro e a falta. Tem a quinta falta do Ed. A quinta falta do goleiro Ed. Tá fora do jogo o goleirão do Banespa. O Funguinha ficou esperando, né? O Ed saiu, o Funguinha só rolou a bola pra cima do Ed. O Ed disse que é a quarta, mas não é não. É a quinta. Eles foram três no primeiro tempo e mais duas agora na etapa final. E já está preparado pra entrar o Anderson, número 12. Goleiro da categoria juvenil do Banespa. O Ed fica ali dando uma de Miguel. Diz que é a quarta. Mas é claro que foi a quinta. Nós chamávamos a atenção ainda no primeiro tempo, né? Que ele já tinha feito três. Tá aí o Anderson. Ele e o Paulo ali. O Paulo também vai voltar. E o Anderson, Milton, detalhe que está sendo me passado agora. É um dos reforços. Ele não fez sequer um treino com esse time. Já vai ter que encarar essa barca. O pessoal vai perguntar, mas como é que é o seu nome mesmo? É por aí mais ou menos o negócio. Tem de chamar de Anderson, mas chamaram de goleiro. Joga pra mim. Olha a bola tocada. Bahia, por cobertura pra ninguém. Tentava o Márcio ali. Era mais uma jogadinha ensaiada, hein? Você brinca, Milton. Isso já aconteceu. Um daqueles jogos que a gente está aqui do lado contrário com o time adversário que a gente está cobrindo, de repente entra um que não é conhecido, pergunte o nome e tem jogador no time que não sabe. Pedido de tempo do Silvio e do Banespa, vamos ouvi-lo. Não podemos só respeitar os cantos. E a gente continua respeitando. Quando os caras fazem a jogadinha no canto, a gente fica lá. Ó, ousa. Tem que ter ousadia. Tem que partir pra cima. Tá 2 a 0, falta 7 e 19. Só que partir pra cima tem o seguinte. Quando eu for partir pra cima nos cantos, eu tenho que ter uma certa cobertura pra fazer isso. Senão o que vai acontecer? Eu vou perder a bola, vou tomar um contra-ataque e aí vou ficar batendo cabeça. Vai sobrar 2 contra 1, 3 contra 2 e vai ser um desespero. O que que acontece? A ousadia, ela tem que partir. Segundo detalhe, quando a gente achar o pivô, olha pra ver onde tá o pivô, pra soltar o pivô. O rapaz tá deixando receber no pivô. Vocês não tão trabalhando. Ele toda hora, ele deixa fazer, só que tem o seguinte, tem que parar, dominar essa bola com proteção, virar e bater, pô. Não tamo fazendo isso. Vamos lá, vai. Tem muito tempo, vai. E aí os números da Jovem Pan pra você. 2 a 0 pro Despe. 4 faltas pra cada lado, só nesse segundo tempo. Já tivemos 4 cartões, sendo que 2 foram azuis, né, pro Palito e pro Dorival. E aí 7 e 19 é o tempo que resta pra acabar o jogo. Mas eu ia dizer quando o Silvio pediu o tempo ali que eu acho que o Renatinho deve tá trabalhando muito com esse time, viu? Porque não houve uma cobrança de falta ainda igual. Em todos os lances eles fizeram uma jogada diferente. Isso mostra que o time tá trabalhando, né, tá se preparando pra temporada. Aí o Luizinho arremessando pro Miral. Prendeu ali junto à lateral da quadra. Bahia. Voltando com o Márcio, que fez o primeiro gol do jogo. Pulguinha. Veja que o Banespa continua apertando a marcação. Bola forte na frente, opa. O Anderson parece que tá meio frio ainda. Foi pra bola, ela bateu na mão dele e foi pra fora. Eu acho que meio assustado também, viu? Não apresentaram o Anderson nem pro time e nem pra bola ainda. Olha o Márcio, grande fita. Ah, fica o Leandro lá atrás. Aí chega no fim do jogo e ele fala, não, mas eu não era goleiro. Vem Paulo pra dominar ali pela direita. E o juiz pega uma falta do Miral, fora do lance. Uma obstrução ali do Miral e aí o Renatinho preocupado. Quinta falta da Prodesp, essa. Estoura o seu limite, ainda temos 6 e 27, hein? Falta só na necessidade, hein? Você viu aí o Renatinho ao fundo. Falta, besta, não podemos fazer. Canteio, o Banespa lá pela direita. O Banespa que perde o jogo e tem pressa. Ale veio pra bola. Leandro pegou forte, o Luizinho tá atento. Puguinha. Só lateral. O pessoal criou um toque de mão ali. Vem Puguinha. Bom toque no meio. Miral. Márcio. Pensou que o Puguinha ia cair pro lado esquerdo, o Puguinha não foi. Primeiro jogo, a vitória da GM sobre a Marvel pelo placar de 2 a 1. É uma rodada de poucos gols aqui no Presidente Círio. E agora o Ale caiu esquisito ali depois de pisar na bola. Aí o Puguinha prendendo. Bom, a pinta pra cima do Vitor Hugo que voltou. Tocou pro Márcio de novo o Puguinha. E aí Bahia. Aí o Renatinho sempre agitado no banco. Paulo. Vitor Hugo tentou o giro ali, a bola passou. Lateral é da Prodesp. Camisa 4, Bahia, deixando curto ali com o Luizinho. Tentativa na frente com o Miral. Caiu, pediu a falta. Disse que não foi nada. Só lateral. Miral reclama. Leandro trocando atrás com o Paulo. Tentada enfiada ali com o Ale. Boa fita do Ale. Mais um Márcio na cobertura. Insiste Leandro. Vem de trás. Ale. Bate, rebate ali. Chega por último. Bahia tocando fora. Só lateral. Olha a chegada do Vitor Hugo. Ficou mal. Chegava livre. Tinha tempo até pra dominar essa bola. Terminuiu. O time da Prodesp vai administrando o resultado. 2 a 0. Márcio. O Banespa voltou agora com mais disposição na marcação. Brigando pela bola. Fuguinha. O remesso do Luizinho. Miral consegue parar a bola. Bola grande. Bola pro Bahia. Não acontece. Bahia. Camisa 4. Bateu no alto. Sem chance pro Anderson. Bola em 3 toques. Do Luizinho pro Miral. Do Miral pro Bahia. E aí pro fundo do gol. Mais um grande momento do jogo. 3 pro Vesp. Zero Banespa. Faltando 4 e 10 pra acabar a Garcia. Olha a bola tocada pelo Jair. E a falta marcada. Fala Garcia. É Milton. Se eu não me engano. Eu peguei aqui meio de canto. O próprio Silvio. O técnico do Banespa. Conversando com o Leandro. É claro que é muito difícil. O Miral é experiente. É um excelente jogador. Mas o Leandro na condição de fixo. Não pode dar essa moleza. Deixou o Miral dominar. Virar o corpo. Ajeitar. Aí ele distribui como poucos. Ele distribui como ninguém. Deixou o Bahia na cara do gol. Lá vem pro Odesp. Márcio. Canteio. A bola tocou no Alê. Veja aí. Miral. Márcio. De novo de longe. A bola outra vez pra fora. Aí o Silvio. Olha a bola com o Alê. Esse garoto cai também. Agora ele reclamou de uma falta. É a segunda ou terceira que ele dá uma pisadinha na bola e cai. 3 e 45 é o tempo que resta pra acabar o jogo. Aí o Luizinho. Arremessando lá na frente. Jair. Sai bem pela esquerda. Marcado por dois. Vem Leandro. Bola sai. Arremesso lateral para a Prodesp. É. A Prodesp tá mexendo. Tá entrando o camisa de número 10. O jogador André. Já tem um gol do campeonato. Um dos poucos remanescentes do time do ano passado da Prodesp. Deixa eu ver as duas bandeirinhas aí. Porque os dois times já estouraram os limites de faltas. Cinco pra cada lado. Opa! Vem que não foi nada. Impressionou porque o Jair caiu em cima da placa ali. Mas falta foi, viu? Mas foi falta sim. Agora no tape aqui nós vimos que o Leandro pegou o pé de apoio do Jair. E isso que não. Errou dessa vez o Walter Costa do Carmo. Aí o Paulo. Para ninguém. Fala tocada atrás com o Jair. Dois. Ou melhor, três a zero. Três a zero Prodesp. Ela cartou o segundo tempo. Márcio, Miral e Bahia. Aí o Bahia. Tentando pelo alto. Márcio corre, mas não vai chegar. Bahia! Bahia! Espera aí, espera aí. Aí a bola com o Paulo. Vai, vai, vai! Opa! O Edirio me parece que puxou essa bola fora da área, hein? O Jair estava perto e mandou seguir. Vem, Márcio. Entrou o Tite. Caiu o Tite na quadra, camisa dois. Valeu, Tite. O da Prodesp também vai usando todos os seus jogadores. Vai rodando a bola, vai tocando e vai ganhando o três a zero. Caiu o Tite. Márcio. Vem a Leandro na cobertura. Toque para o Paulo. Na frente. Vitor Hugo. Ale dominou. Bateu para fora. Fez tudo certinho, Banespa. O Ale dominou no peito e bateu na saída do goleiro. Veja de novo. Mas aí pegou mal. Pegou com a esquerda, né? Era um tiro para a direita aí. Vamos caminhando para o final do jogo. O Leizinho se atrapalhou, cedeu o escanteio. Vem para a bola o Ale. Procurando a bola ali, o Leandro. Toque. Do André para fora. Dois minutos para acabar. Olha a bola na área. Luizinho saiu bem. Lateral, Banespa. Vitor Hugo tocando com o Paulo. Outra vez, Vitor Hugo. Aqui pelo lado esquerdo, camisa cinco. É o Leandro. Que anda na frente para o Ale. É habilidoso. Olha que boa jogada. Bateu fraco o Luizinho atento, mas ele foi bem para o drible. Saiu o Anderson. Procurou alguém na frente, não achou. Tocou de lado ali com o Paulo. No meio de dois. Consegue se livrar da marcação. Briga com ele o Jair. Lateral, Banespa. Paulo na batida. Tira o Tite. Vitor Hugo insiste em cima do André. André ganhou e a falta. O Jair ganhou. O Jair ganhou. Tite que não foi. Achei que errou agora a arbitragem. Um minuto e dezoito. Tite. Dominou bem. André. Abriu Jair pela esquerda. Procurou espaço pelo meio. Pro Tite. A batida. André. Jair. A emoção acontece na Pan. Jair o camisa 3. Bola de pé em pé. Toque bonito até chegar para o Jair livre de marcação. Bola para o fundo do gol. Faltando um minuto e oito para acabar. Quatro para o destino. Zero Banespa. Olha a bronca do Silvio. 50 de altura, pô. Você vai jogar bola para ele dividir em cabeça? Quantas vezes eu já falei isso? Tem o seguinte. É quatro a zero. Um minuto e oito. Tem o seguinte. Está sobrando o Vitor. Os caras estão abafando. Vitor, trabalha. O pivô puxa um pouco do lado. Vai abrir o meio para fazer a entrada de bola. Paulo não veio hoje, Paulo. Não veio. Por quê? Ele está muito preso, Paulo. Trabalha no meio. Trabalha. Puxa. O pivô puxa do lado. E eu vou entrando. Porque aí o menino é mais rápido para mexer nas alas. Agora não vai adiantar a bola fazer cavadinha para ele. Pelo amor de Deus. Está certo? É só ter tranquilidade. Um minuto e oito. Está certo? Só não perde a cabeça na quadra. E aí a Prodesp vai liquidando a fatura com goleada quatro a zero. Márcio, Miral, Bahia e Jair. Placar do segundo tempo. E se isola como líder de seu grupo. Doze pontos. Três vitórias em três jogos. Aí o Paulo enfiando para o Vitor Hugo. A Nespa vai em busca agora pelo menos do golzinho de honra. Paulo. Pegou mal. Faltando cinquenta e seis segundos. Tite deixando ali com o Luizinho. Aí o Márcio. Ela faz. Paulo. Pegou com ele o André. Melhor para o Paulo. Ale. Garota é habilidoso, mas prende muito a bola. Não camisa dez. O Ale. Aí, ó. Dominou pela esquerda. Está só com o lateral. Trinta e dois segundos. Cavados para acabar. Olha a bola pelo alto. Tite dominou. Márcio. Grande finto. O André vai livre aqui na frente. Márcio levou pela esquerda. Bateu cruzado em cima do Anderson. Boa bola para o Vitor Hugo. Tentou de longe. Grande defesa do Luizinho. Grande defesa do goleiro da Proteste. Fimitando para esse canteiro. Bom tiro do Vitor Hugo. Três segundos. Ah! O Jair tira dali. Anderson arremessa. Boa bola. Ale. Em cima da marcação. Vai acabar o jogo. Três segundos. De longe o Leandro para fora. Trinta e quatro centésimos de segundo para acabar. Cronômetro zerado. Fim de jogo. Quatro Prodespa. Zero Banespa. João Antônio. Marcos Garcia. Deixa eu ver aqui o Renatinho. O Renatinho Milton estava dizendo o seguinte na transmissão. Que o time não fez uma jogada de falta repetindo. Você está treinando bastante esse tipo de jogada. Como é que está o tipo de treino que você está dando na equipe da Prodespa? Realmente nós temos treinado bastante faltas de jogada de saída. Que hoje no primeiro tempo, apesar do zero a zero. Mas nós fizemos todos os tipos de jogada de saída de bola. Eu achei que nós fizemos e deu certo. Está dando para treinar bastante com esse time? Porque a gente sabe que é um time já experiente. Um time que cada um tem. Até outras atividades. Mesmo assim, está tanto para fazer esse tipo de treino? Nós estamos trabalhando de terça a sexta. E quando a possibilidade também na segunda. A parte física, né? Mas quadra nós temos só dois dias. Pretendemos pegar mais um dia pelo menos de quadra. Mas a parte física estamos fazendo quase todos os dias. Mas é um time que é bom de se trabalhar. Porque eles ajudam dentro de quadra, né? Eu estava acostumado com o time de primeira divisão. Jogadores que estavam iniciando. E eu estou sentindo mais facilidade de trabalhar com jogadores mais experientes. Tá ok. Aí está o Renatinho falando sobre essa vitória. 4 a 0 a Prodesp é líder isolada de seu grupo. Um abraço, Milton Leite. Amigos da Jovem Pan TV. Pois não, Garcia. Deixa eu ver aqui o Silvio. Ver que balanço que o técnico do Banespa faz sobre essa exibição do seu time. Um time de jovens, um time juvenil. E de repente tem pela proa uma equipe experiente de nomes tarimbados como o Miral e tal. Eu acho que o balanço pode até ser positivo. Você concorda comigo ou não, Silvio? Concordo. Você veja o seguinte. O Banespa, na categoria juvenil, entrou na Taça São Paulo para disputar a Taça São Paulo. De uma maneira geral, eu acho que você tem que só o lado positivo de você ver isso daí. É uma equipe que está se formando agora. 70% dos meninos são jogadores de primeiro ano. Na realidade, só dois jogadores deverão estourar a idade. Nós tivemos que colocar um goleiro na quadra que não fez nenhum treino essa partida para vir para cá. Mas mesmo assim, o menino se saiu bem. Eu acho que ele não teve influência nenhuma no resultado. Mas de uma maneira geral, eu acho que você pegar um Miral na quadra, você pegar um Pulguinha que está na quadra, você pegar um Luiz que está na quadra como goleiro. Enfim, é um time extremamente tarimbado. E eu notei que a meninada ficou extremamente tensa, muito preso na quadra. Tinha menino que não sabia se marcava, se olhava a bola ou se olhava o Miral. Você entendeu? É um negócio interessante. A gente chamou no vestiário, chamou, brigou. Mas teve meninos que hoje simplesmente estavam irreconhecíveis. E eu acho que no jogo de quarta-feira, por exemplo, eles fizeram uma apresentação também muito boa. E é um time também tarimbado. Mas isso é inerente da própria idade. Quer dizer, você pode fazer uma partida muito boa e você pode sofrer uma partida muito ruim. Mas no âmbito geral, é aquilo que você me falou. Foi bastante proveitoso para a gente de você dar tarimba a essa meninada, de você dar jogo, você dar condição para eles treinarem e jogarem dentro de uma competição como é a Taça São Paulo. Ok. O Silvio fazendo um belíssimo balanço para a gente, esgotando o assunto. O Banespa, mesmo com a derrota, tem uma vitória, já fica com duas derrotas e ainda tem condição de buscar uma classificação. Um grande abraço aos amigos da Jovem Pan TV. João Antônio de Carvalho e Marcos Garcia, esgotando o assunto aqui na quadra. E você confere aí os números finais do jogo. 4 a 0 Prodesp sobre o Banespa. Um jogo de 18 faltas, de 4 cartões e de muitos chutes a gol. 24 a 17, Prodesp jogou melhor, mereceu vencer, placar de 4 a 0 sobre o Banespa. E no primeiro jogo, a GM bateu o Marvel pelo placar de 2 a 1. Na próxima terça-feira, de novo para você, aqui na Jovem Pan TV, o troféu Cidade de São Paulo. Porque futebol de salão é na Jovem Pan TV.